E agora, loba, eu preciso fazer alguma coisa, os meus filhos, ai meu Deus, os meus filhos saem da minha frente, seu gorila, saem da minha frente, você não vê que estamos conversando aqui, você está se intrometendo, sai! Aí, loba, você precisa ir atrás dos meus filhotes, eu não tenho condições de chegar até eles e dizer que eu sou a mãe deles, ele vai dizer que eu não sou a mãe deles, vai querer fugir, vão ficar desesperados, vão até pensar que eu vou atacá-los, por favor, cuide dos meus filhos, eu não tenho condições de voltar lá, eles estão em uma mini caverna ali embaixo, por favor, loba, só você pode ficar cuidando dos meus filhotinhos, porque eles conhecem você, inventa, fala que eu fui embora, que eu estava doente, eu não tenho como voltar lá, por favor, faça isso por mim, eu sei que você gosta dos meus filhotes, você tem um bom coração, por favor! Calma, eu acho que tem um jeito de você reverter essa situação, eles vão sentir a sua falta, eu não tenho condições de cuidar dos seus filhotes, porque eu tenho certeza que eu vou estar mentindo pra eles, em dizer que você foi embora e que você estava doente, você não está doente, vamos tentar reverter essa situação, faz o seguinte, eu vou tentar encontrar os seus filhotes, ficar um pouco com eles, explicar pra eles o que está acontecendo e depois eu e você juntas, vamos tentar encontrar uma solução pra você voltar a ser uma loba normal, tá bom? Tudo bem? Faz o seguinte, você fica me esperando aqui, você está forte, você está poderosa, você consegue agora enfrentar qualquer criatura, tem um tiranossauro rex, então não tenha medo de ficar sozinha, eu vou tentar ajudar os seus filhotes, sei que eles estão com fome e estão com medo, estão preocupados, porque você está demorando de voltar pra casa, mas fique tranquila que os seus filhotes vão ficar seguros, logo logo eu estou de volta pra gente tentar encontrar uma solução, pra você voltar a ser uma loba normal, tá bom? Fique aí, eu não demoro, é muito preocupante, preocupante, ela agora é uma ferria, ai meu Deus, eu agora preciso encontrar os filhotes lobinhos, e agora, será que tem alguma solução pra ela poder voltar a ser uma loba normal? Será que tem alguma solução? Será que tem como? Mas qual, qual é essa solução? Ela não sei o que ela precisa comer, não sei se, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo dela acabar morrendo, enfim, vou tentar encontrar os filhotes que eu nem sei onde eles estão, a minha missão é tentar encontrar, é tentar encontrar os filhotinhos, isso mesmo, filhotes, lobinhos, eu acho que eles estão lá embaixo, ai meu Deus, quem são vocês? O que é que vocês estão me observando? Me deixem em paz, prestem atenção, eu sou igual a vocês, meu Deus do céu, peraí, o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês querem comigo? Você não sabe quem somos? Ai, vamos nos apresentar, irmãos, você parece ser aquela que matou o nosso líder, o líder de tudo, o nosso amigão do peito, e ainda por cima roubou os poderes dele, ai, você não sabe o ódio que estamos de você, então quer dizer que você é aquela amiga fiel da loba dos ovos de ouro, é isso mesmo, e estamos à procura dela também, porque ela também tem parte da culpa da morte do nosso amigão, e você primeiro é quem vai pagar, você não tem moral de ficar com os poderes dele, então nos devolva, mas você vai ter que devolver junto com a sua vida, hahaha, vem, irmãos, se aproximem, vamos começar os trabalhos, vou acabar com a sua vida, e você não perde por esperar a dor que você vai sentir, é a mesma dor que o nosso amigão ferrio líder vai sentir, mas, mas pera aí, isso não explica nada, vocês nem sabem o motivo do qual ele morreu, ele prendeu a minha amiga loba dos ovos de ouro dentro de uma bola ultravioleta, uma bola, parece que estava deixando ela ainda mais fraca, e ainda roubou o ovo de ouro dela, maltratou ela, e parece que ele estava planejando matá-la, e vocês acham, achariam mesmo que eu iria deixar a minha amiga loba que protegeu os meus filhotes morrer, nas mãos daquele ferir, ele era malvado, ele tinha um coração ruim, e por isso, eu resolvi enfrentá-lo, e ele morreu, e eu não sei porque que eu acabei pegando os poderes dele, eu quero voltar à minha forma normal, eu não sou essa loba ferir, eu quero voltar a ser a loba normal, eu preciso, mas vocês, me deixam viva, eu tenho filhotes para poder cuidar, por favor, não me matem, vocês não podem me matar, haha, eu sempre escuto isso, ah, não me mata, me deixa, me deixa viva, eu preciso sobreviver, eu estou cansado de escutar isto, estou cansado, chega, vamos acabar com esta ferir, e vamos pegar os poderes do nosso amigão, e enterrá-lo, vamos enterrar em um túmulo, em memória dele, ele não merece, os poderes dele não merecem ficar, em um corpo em que matou ele, em que matou ele, vamos acabar com ela, irmãozinhos, eu estou cansada de tanto procurar a mamãe, parece que ela nos abandonou naquela caverna, e estamos sozinhos agora, estamos correndo perigo, a mamãe nos abandonou, e agora o que vamos fazer? Não tem mais nada a fazer, vamos ficar sozinhos, e vamos tentar sobreviver sozinhos, para isso precisamos treinar, olha eles ali, filhotes, lobinhos, encontrei vocês, eu fui na caverna, em que sua mãe me disse que vocês estavam, e não consegui encontrar vocês, ainda bem que vocês estão bem, nossa, vocês estão bem? Olha, é a loba dos ovos de ouro, ela veio, ela veio, cadê a mamãe? A mamãe nos abandonou, loba dos ovos de ouro, não sabemos onde ela está, estamos muito preocupados, por favor, você viu ela? É, a mamãe de vocês me pediu para vir cuidar de vocês, enquanto ela fosse resolver um negócio, tá bom? Então não se preocupe, a mamãe de vocês está bem, e ela não abandonou vocês, tá bom? Ela só pediu para eu cuidar de vocês, e sei que vocês gostam de ficar comigo, enquanto isso, venham cá, venham, vamos caçar algo, porque eu sei que vocês estão famintos, filhotes, então venham, vamos, vamos tentar procurar algo, para a gente poder nos alimentar, porque eu estou bem, eu estou morrendo de fome, cadê o outro, irmãozinho de vocês? Ah, estão todos aqui, cuidado, viu? Venham comigo, vamos ver quem vai chegar primeiro, opa, corre, corre, vamos ver quem vai chegar primeiro, olha o tamanho daquela criatura vermelha que está ali, e aí, e aí, tem coragem? Vocês tem coragem de me ajudar a caçar? Ali tem carne aberta, olha, parece que é um brachiosauros, opa, e aí, um camaraçauro ou um brachiosauros? Eita, ali tem muita carne, dá para a gente dividir para todo mundo, ei, seu brachiosauro, venha cá, vamos caçar você, porque estamos morrendo de fome, isso, opa, eita, 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 vamos filhotes, isso, venham, ai, caraca, cuidado, cuidado, o brachiosauro está nervoso, o brachiosauro está nervoso, será que ele quer brincar ou ele está se defendendo? Eita, eu sinto muito, mas estamos com fome e queremos nos alimentar, aqui vai ter carne aberta, filhotinhos de lobo, e sei que vocês vão adorar carne de brachiosauro e camarassauro, não sei, ai, é porque esses pescoçudos, eles são muito pesados, eles são muito fortes, isso, vamos filhotinhos de lobos, vamos, já começam a treinar desde pequeno, vamos, ai, vamos, vocês precisam me ajudar, ajuda aí a loba dos ovos de ouro, sei que eu sou forte, mas com a ajuda de vocês, vai ser bem, eita, tá vendo aí, não é fácil não, cara, caçar um brachiosauro, ai, caraca, meu, ai, ele é bem forte também, isso, vamos, a gente consegue, vai ser rápido, isso, vamos filhotes, não fiquem aí olhando não, vamos treinar, eita, bem ergui, a gente consegue, Nossa, loba, você conseguiu, hum, eu quero um pedaço, hum, hum, que delícia, é gostoso mesmo, nossa, dá pra todo mundo, é muito gigante essa comida, então filhotes, vocês podem aproveitar e se alimentar, porque temos uma longa caminhada pela frente, ei, deixa pra mim, agora é minha vez, hum, você tá comendo tudo, hum, Ih, comi, nossa, quase ela não deixou pra mim, tá vendo, agora eu quero ver quem é que vai chegar primeiro, eu vou chegar primeiro, eu quero ver, quero ver vocês me alcançarem, ai, eu vou chegar primeiro do que vocês, ninguém vai conseguir me alcançar, eita, eita, sobe, sobe, sobe aqui, ai, eu vou conseguir chegar primeiro, não adianta, ai, essa ladeira está muito alta, nossa, corre, 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 eu sei, eu vou conseguir, Um, dois, três, e agora como é que faz pra pular aqui? Ai, meu Deus do céu Eu vou chegar primeiro Cheguei Pera aí, cuidado Parece que tem alguma criatura dormindo ali Vamos voltar Nossa, não tá dormindo não Essa criatura tá ferida Meu Deus, ela tem a mesma cor da mamãe Olha, luba dos ovos de ouro, você conhecia? Coitadinha, está morta E ela tem a mesma cor da mamãe Foi aí que a luba dos ovos de ouro Viu que a sua amiga estava morta A mãe dos filhotes E então, ela ficou sem reação Sem reação E sem coragem de dizer para os filhotes Que ali era realmente a mãe deles E que estava morta Meu Deus, amiga Mas o que foi que aconteceu com você? Quem foi que fez isso com você? Meu Deus Meu Deus do céu Jesus, e agora? Quem fez isso com você? Luba, você conhecia ela? Você está chorando desesperadamente Ela era sua amiga? Coitadinha Nossa Meu Deus do céu E agora? Será que a luba dos ovos de ouro Vai revelar para os filhotes Que realmente Essa luba ferri É a mãe deles? Qual vai ser a reação deles? O que ela vai fazer? Será que ela vai mentir? Deixe aí embaixo nos comentários O que vai acontecer no episódio 6 Se inscreva no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Até as próximas E beijos